Vocês estão ouvindo esse violão tocando? Ó, não sou eu que estou segurando essa flor linda que eu acabei de ganhar, né? Tenho aqui na tribo carioca a presença de Tom Vilhena, aquele que ganhou o Sir Percival. E aqui hoje ele veio buscar o seu violão. E tô aqui curtindo. Olha só que delícia. O Tom é um grande compositor, é um xamã maravilhoso, que eu falo pra todo mundo que ele é um grande xamã. Tem página no YouTube, vou passar a página dele pra todo mundo agora, porque agora ele ficou famoso, né? Ele ganhou o violão, então... Ganhou o violão da Glorinha, ficou famoso. E agora vocês vão atrás das canalizações do Tom, que ele faz muitas canalizações lindíssimas, e é muito caprichoso, muito amoroso, e vocês vão gostar. Então, o violão tá realmente em mãos mágicas. Vocês contribuíram pra muita magia aqui. Pra magia não é vida da Glorinha.